Hum, elas brilharam na telinha da Globo. Já foram consideradas as maiores atrizes do país. Pois é, fama nacional, internacional, jornais, revistas, todo mundo comentando. De repente, depois de 20, 30, 40 ou 50 anos de Plim Plim, elas foram demitidas. Confira nesse vídeo atrizes veteranas grandiosas que foram demitidas do Plim Plim e acho que nunca mais vão voltar. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Com saudade dessas grandes atrizes começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Qual dessas atrizes marcou sua vida? Vera Fischer estreou na Globo em 1977, quando fez a novela Espelho Mágico. E acho doce, mandala, o rei do gado, bom, foram muitos trabalhos. E seu último, ironicamente, foi em 2018, quando ela participou da novela Espelhos da Vida. Ela disse que agora, vê-la, só em Vale a Pena Ver de Novo. Marieta Severo foi outra grande atriz que estava lá na Globo desde o início. As primeiras novelas, o Sheik de Agadir, 1966. Um lugar ao sol, quando ela deu vida a Noca, em 2021, foi seu último trabalho na Globo. Ela que brilhou na grande família, deixa saudade. Pois é, será que volta? Sim ou não? Maria Gladys, que já foi namorada de ninguém menos que Roberto Carlos, estreou na Globo em Plantão Policial, 1979. Fez Fera Ferida, Vale Tudo e muita coisa legal. Seu último trabalho foi Pé na Cova em 2016. Pois é, depois de sua demissão de contrato não renovado, ela não retornou mais ao Plim Plim. Deixou saudade. Regina Duarte foram mais de 50 anos de emissora. A namoradinha do Brasil fez novelas como Rainha da Sucata, Vale Tudo, Roque Santeiro, só em inúmeros trabalhos. Pois é, mas ela deixou o canal em 2020, muita gente lembra, para trabalhar com o governo Jair Bolsonaro. Dizem que ela quer voltar, mas a Globo não aceita mais. Maite Proença fez muitos trabalhos. Em 1980, estava em As Três Marias. Depois fez Elas por Elas, fez Sassaricando, fez Corpo Santo, fez O Salvador da Pátria, muita gente lembra. Mas seu último trabalho na Globo foi Liberdade e Liberdade, em 2016. Disseram que ela ia voltar. O tempo está passando e até agora, nada. Carolina Ferraz, com certeza, você conhece como apresentadora do Domingo Espetacular da Record. Mas ela começou sua carreira na Manchete, também como apresentadora na Globo, como apresentadora do Fantástico. Fez Trope Caliente, Puro Amor, Estrela Guia, A Diarista, muita coisa legal. Em 2016, foi demitida depois de Haja Coração. Disseram que ela ia voltar. Até agora, nada. Maria Zilda Bethleh estreou na Globo em 74, em Fogo Sobre a Terra. Fez Nina, Água Viva, Coração Alado, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, Hipertensão, muita coisa legal. Depois de Eta Mundo Boa em 2016, não voltou mais a Globo. Tirou a Rio Fontoura do armário e fez algumas revelações. Dizem que por isso ela não volta. Gloria Menezes, ao lado de Tarcísio Meira, formou um dos maiores casais da TV brasileira. E estreou na Globo em 68, em Passos do Vento e por aí foi. Pai é herói, corpo a corpo, muita coisa legal. Seu último trabalho totalmente demais em 2015. Em 2020, o Brasil inteiro ficou chateado, quando a Globo dispensou Gloria e Tarcísio. Elizabeth Savala estreou num grande sucesso. Gabriela, e foram muitos. O Astro, Pai é herói, Plumas e Paetes, Partido Alto, muita coisa legal. Depois de Quanto Mais Vida Melhor, em 2021, a Globo dispensou. Prometendo que ela ia voltar. Mas até agora, dois anos e nada de Jezebel de chocolate com pimenta retornar ao Plim Plim. Malu Mader estreou na Globo em Eu Prometo. E se tornou uma das grandes e importantes atrizes brasileiras. Titi Tia, Anos Dourados, Duda de Top Model, foi a Maria Clara de Celebridade e muita coisa legal. Depois de Tempo de Amara e Malhação, em 2018, com participações especiais, já se foram cinco anos. Disseram que ela ia voltar. E até agora, nada. E aí, qual dessas atrizes faz mais falta na TV Globo? E quem você chamaria de volta? E pra você, o que é que tá acontecendo? O que você mudaria na Globo? Flock Social, tchau, tchau. E aí, tchau.